A senhora Geralda Ferreira fez a doação do terreno onde a Capela Divina Misericórdia foi construída. A católica demonstrou tristeza em saber da destruição no espaço religioso. Isso é muito decepcionante, né? Isso é muito triste, muito ofensivo, né? Para Deus e para nós, né? Todos nós. A gente não imaginaria que isso poderia acontecer, não. E infelizmente aconteceu, né? A recém-inaugurada Capela, que fica no alto do bairro Santo Antônio, em Caratinga, foi alvo de ação delituosa no início da tarde da última sexta-feira, dia 28. O indivíduo, de 22 anos, invadiu o local e quebrou diversos objetos. Uma imagem de Jesus Cristo foi destruída e jogada no pasto. Até a cruz foi cortada com golpes de machado. Segundo o apurado, a polícia militar conseguiu prender o suspeito, que permaneceu no local após a ação. Conforme boletim de ocorrência, desconexo, o suspeito alegava ser Deus e que a igreja era dele e não lhe deram a chave. A Capela Divina Misericórdia foi inaugurada em 2022 e contou com a ajuda de toda a comunidade católica. A história que motivou a construção da capela neste local é impactante. Em um momento de seca e escassez hídrica em Caratinga, carregando uma cruz, um fiel cruzou toda a cidade a pé e seguiu exatamente até o alto do bairro Santo Antônio e afixou o objeto. Ele não revelou a identidade e passou pelas ruas com o rosto encapuzado. Após aquele dia, a chuva chegou em Caratinga e nunca mais houve rastionamento de água no município. A capela fica em um terreno particular e conta com celebrações mensais e o terço dos homens nos finais de semana. Dona Geralda disse que a comunidade vai se reunir novamente para a reconstrução do que foi destruído nesta ação criminosa da última sexta-feira. A gente vai unir forças para reformar, voltar como era antes, porém a gente pede adeus para que isso não aconteça mais. Está quase precisando de pão vigia 24 horas por dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.